Vamos lá, moçada com roda nos pés. Rua Bahia, voltando da aula. Minha aluna, de 65 anos, foi hoje dirigindo até a cidade de Indaial, aqui perto. A gente fez até foto, tudo. Momento muito importante pra ela. A cidade que fica aí, acho que uns 30 quilômetros, 20, 30. Mas pra quem tá aprendendo, pessoal, vamos lá. É uma vitória. Então eu vou mostrar pra vocês um lado da cidade aqui que eu não mostrei ainda. Que vocês não conhecem. Vamos para o outro lado aqui, seguindo a rua Bahia. Uma das ruas mais críticas, perigosas aqui pra acessar. Acidente, que o pessoal corre pra caramba. Cuidar de faixa, sempre dá seta antes. Estamos aqui de quarta marcha. Estamos dentro da velocidade da via. Aqui tem um trechinho pra baixar pra 40, ó. Eu só deixo cair aqui a aceleração. Paro de acelerar, alivio um pouco o pé da aceleradora, tá? Vamos lá. Tem uma rotatória aqui. Preferência é de quem já tá contornando. Tem uma placa de pare pra quem vem da rua de dentro. Seguimos, mas sempre bom olhar. Preferência não é direito adquirido. Preferência é prerrogativa pra garantir a fluidez. Fluidez da via. Vamos lá. Não tem que ficar com medo do carro que vem na outra direção, pessoal. Cada um tá seguindo o seu caminho. Ele tá seguindo dele, tá do lado de lá. Não quer nada do lado de cá com vocês, não. Sigam. A velocidade da via, redobrando, cuidado. Esse é o tipo de curva que faz aqui, ó. De quarta a 50 por hora. Dá pra fazer até 60 por hora. Aqui levanta um pouquinho o pé do acelerador. Já retoma de volta. Só pra perder um pouquinho de força, ó. Levanta antes da curva. Tá no meio da curva. Já retoma no acelerador de volta. Tem a sinalização dizendo que eu vou ter que ir pro lado de lá. Então eu olho no retrovisor e vou para o lado de lá. Ó. Contorno aqui, ó. De quarta, ó. Levanta, freinho. Já retoma no acelerador de novo. Senão o carro não vai. Freinho. Já vai pro acelerador de novo. Freinho pra baixar a velocidade e acelerador pra manter a velocidade que você baixou, tá? Não é acelerador pra acelerar, não. Vamos lá. Quarta marcha. Levantando o pé do acelerador. Deixando o carro perder força sozinho. Deixando o carro perder força sozinho. Freinho. Porque é curva. De quarta mesmo, ó. Levanta, já vai pro acelerador. Estão fazendo umas mudanças na sinalização aqui. Vamos de 40, acelerando um pouquinho. Se não, o carro não vai subir. Vamos tendo a pressãozinha. Pressãozinha leve. E vamos que vamos. Cinquentinha por hora tá bom, né? Eles vão apagar, tá? Essa sinalização aqui, ó. Freinho. Retoma no acelerador. Eles estão refazendo. Então, a outra... A outra linha continua amarela lá. Do lado esquerdo, eles vão apagar isso aí com a máquina frezadora.